Olá, carminha do quinto ano, vamos para a atividade de história no livro APS, interdisciplinar, página 88. A agricultura e a pecuária, então a gente está vendo sobre a sedentarização aos primeiros povos, então como surgiram, como eles fizeram, e agora nós vamos ver sobre a agricultura e a pecuária na qual eles fizeram, utilizaram, como fizeram. Com o passar do tempo, alguns povos nômades aprenderam a plantar cereais e frutas, além de domesticar animais para a contenção de alimentos e ajuda nos trabalhos agrícolas. Entre os anos de 12 mil antes de Cristo e 9 mil antes de Cristo, então ele era contado de cima para baixo, tá? Em ordem decrescente, antes de Cristo, depois de Cristo, na ordem crescente, tá bom? Na parte ocidental da Ásia, os seres humanos já praticavam a agricultura e a pecuária. Como não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, alguns povos deixavam a vida nômade. Então, vocês lembram que a vida nômade era que eles não paravam num só lugar, eles viviam em busca de alimentos, né? De comida, de água, então eles tinham que ficar mudando toda vez. Só que eles começaram a aprender a plantar, né? A fazer horta, a criar animais, então eles não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, tá? A agricultura e a pecuária fizeram com que eles se tornassem pouco a pouco sedentários. Então, o que é sedentário? É aquele que tem habitação fixa. Então, nós somos sedentários, porque nós temos uma habitação fixa, a gente não fica mudando de lugar em lugar, né? Atrás de alguma coisa, né? De alimentos, de... Então, nós vivemos como sedentários, tá bom? Os primeiros cultivos agrícolas. Então, olha lá o mapa que nós temos a América do Sul, que é toda essa aqui, a América Central, que é essa aqui do meio e a América do Norte, certo? Então, vamos começar aqui na América do Sul. Na América do Sul, olha aqui, ó, área de domesticação. Então, ou seja, eles viviam aqui, né? Eles pararam, não ficaram mais saindo. Só que eles plantavam o quê? Eles começaram a plantar os primeiros cultivos. Na América do Sul, batata, quinoa, tremor, tremorço. Na América... Ainda na América do Sul, algodão, longa, de fibra longa, pimentão, batata doce, ananás, papaya, papaya é o mamão, tá? Mandioca. Aqui, na América Central, pimenta, tomate, abacate, milho, abóbora, feijão, algodão. Na América do Norte, abóbora, quinoa, girassol, cevadinha. Na África, eles cultivavam sorgo, arroz africano, ervilha, inhame. Na Europa, eles cultivavam trigo, cevada, ervilha, lino, lentilha. O trigo e a cevada, eles faziam cerveja, tá? Na Ásia, milheto, arroz, repolho. Na Oceania, tarô, taro. Na Ásia, fava, taro, inhame, nabo, lixia, banana, cana-de-açúcar, tá? Então, cada lugar, cada povo, plantava alguma coisa. Alguns plantavam a mesma coisa, certo? Então, olha lá. No mapa, mostra as regiões do mundo onde eram cultivados alguns alimentos que consumimos hoje. A maioria deles vocês conhecem. Plantas e animais domesticados em uma região foram, pouco a pouco, sendo levados para outras regiões do planeta e ali cultivados e tratados. Foi assim que, séculos depois, alimentos originários da Europa, por exemplo, começaram a ser cultivados também na América. Então, olha lá. Alguns que eram cultivados aqui vieram para a América, tá? E muitos alimentos americanos foram levados para a Europa e outros continentes. Então, alguns que eram cultivados aqui também foram levados para cá, tá? Então, vamos responder. A partir da observação do mapa, é possível dizer que seres humanos aprenderam a cultivar os mesmos alimentos em todos os continentes? Por quê? Essa pergunta, então, é aqui, é para fazer no caderno. Então, vamos pegar o caderno, cabeçalho, né? Colocar as datas, história, o livro, as páginas, tá? Então, na página 88, a questão 1. Então, é a mesma questão que está aqui. A partir da observação, é possível que seres humanos aprenderam a cultivar os mesmos alimentos em todo o continente? Não, né? Porque alguns, ó, não cultivaram, certo? É, olha lá. Por quê? Porque eles viviam em diferentes continentes. Então, eles cultivavam diversos tipos de alimentos. Olha aqui, ó, né? Olhando aqui no mapa, então, é cada um desses, ó, esses são um continente, esse é outro continente, esse também, esse também. Então, cada um cultivava alguma coisa. Mais pra frente, eles mudaram, né? Séculos depois, eles foram mudando. A Europa levava pra cá, a América cultivava coisas de lá, né? Mas, no começo, olhando aqui, ó, cada continente, eles cultivavam diversos tipos de alimentos, tá? Então, na um, não. Porque os povos que viviam em diferentes continentes cultivavam diversos tipos de alimentos, tá bom? Um, dois, a partir da observação do mapa, é possível dizer que os seres humanos aprenderam a cultivar os mesmos alimentos em todos os continentes? Cadê? Dos alimentos mostrados no mapa, quais você já experimentou? Olha lá, então, há dois. Dos alimentos mostrados no mapa, quais você já experimentou? Nossa, aí tem bastante. Eu comecei, vocês, cada um, vão colocar o seu, tá? Eu comecei da América do Sul pra América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia. Então, aí, cada um vai colocar o seu, tá? Vocês já experimentaram batata? Pimentão, batata doce, papaya, que é o mamão, né? Mandioca, tomate. Tudo isso, vocês já comeram, né? O girassol é a semente de girassol, tá, gente? Lentilha, arroz, inhame, repolho, lixia, uma sementinha, banana, cana-de-açúcar, né? Vocês provavelmente já experimentaram. Além da comida, vocês também, aqui tem o algodão, né? O algodão, a gente não come, mas nós usamos, né? Usamos o algodão pra fazer, pras manicures fazer unha, pra gente limpar o ferimento. O algodão é para fazer as roupas, então a gente usa, né? Até hoje, certo? Então, além da comida, nós também usamos o algodão, né? Mais para roupas, para produto farmacêutico, né? Pra cosmético, pra limpar a pele, então tem pra vários tipos o algodão. Página 89 Olha aqui, pesquise. Muitos dos alimentos que são consumidos no Brasil não são originários da América do Sul. Foram trazidos por outros continentes para cá. Com um colega, pesquise o livro, dicionário, né? É, origem de algumas plantas, ó, o café, manga, cana. Então, esse aqui é só pra vocês saberem, né? A origem de onde vieram. Com a sedentarização, as populações começaram a construir casas e outros edifícios mais resistentes. De madeira, barro ou pedra. Foi nesse período que surgiram as pequenas aldeias. Então, olha lá, ó. Foi nesse período que começaram a fazer pequenas aldeias, com a sedentarização. Que aí eles começaram a construir casas mais resistentes, certo? Nesses povoados, os espaços eram organizados, então tudo era organizadinho, em casas para morar. Depósitos para alimento e estábulo para os animais. Então, eram organizados em como? Olha aqui, ó. As casas para morar. Né? Os depósitos dos alimentos. Aqui, ó. Pode ser os depósitos, né? Ele está trazendo aqui e os estábulos para os animais. Nesse processo, ocorreu em várias regiões do mundo, como a América Central, a China e o Oriente Médio. Mas cada povo interagia de forma diferente com a natureza. Em lugares mais secos, os campos precisavam ser irrigados. Em lugares mais úmidos, precisavam ser drenados. Então, tirado aquela água, né? Já nas regiões mais frias, as casas precisavam ser mais protegidas. E os mantimentos armazenados para o inverno. Então, olha lá. Olhando, converso com o professor e os colegas, o que mostra a ilustração? Olha essa ilustração. Ela vai mostrar a maneira e as etapas das atividades e o plantio, né? O cuidado com a terra. Então, vocês estão vendo aqui, nesse quadro, né? Nessa pintura, eles têm o rio, né? Que aí eles pegam a água. Aqui fica muito bom para a plantação. Então, vocês estão vendo as pessoas colhendo o trigo. O que mais que pode ser visto? O cuidado com a terra. A organização dos grãos. Então, a pessoa colhia, né? Eles traziam para cá. As mulheres, elas tiravam os grãos de arroz ou do trigo. Já fazendo as atividades aqui para a comida. Aqui nós temos a organização da moradia. Então, as casas aqui. Os animais, certo? Então, tanto essa plantação, depois que eram tiradas as sementes, a colheita, então dava também para os animais. Certo? Olha, tinha água aqui também. Então, essa parte aqui era mais para o quê? Porque os alimentos, né? A organização deles, né? Para fazer toda essa organização, esse espaço, certo? Então, era todo organizado o que eles faziam. Então, como eu posso colocar ali na 3, conversa com o professor que mostra a ilustração. Então, mostra a maneira das etapas da atividade agrícola, né? O plantio, o cuidado com a terra, a colheita e a organização dos grãos produzidos, né? Que vocês veem aqui, o que elas estão fazendo. Agora, escrevam uma frase sobre a importância do que nela é retratado. Aqui, cada um fará a sua frase, né? O que é importante? É importante falar sobre a produção agrícola, né? Na antiguidade, que ela mostra diversas etapas que eram realizadas para o plantio, para a colheita, os processos da sedentarização, porque esse povo já não vai mais sair daqui, né? Então, eles se tornaram sedentários. Eles pararam aqui porque aqui eles têm água, animais, plantação. Então, eles não precisam mais sair, tá bom? Então, isso que seria importante para colocar numa frase, tá? A importância da sedentarização, né? Que seria a produção agrícola, do plantio e da colheita dos grãos, elas foram importantes para a sedentarização do ser humano, tá? No processo da sedentarização, certo? Tá bom? Então, essa foi uma atividade da páginas 88 e 89, a agricultura e a pecuária, sobre a história dos povos, os primeiros povos, tá bom? Então, olha lá, já começou a sedentarização deles, certo? Através do quê? Através da colheita, da agricultura, da pecuária, né? Certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!